Um Banda Brasil, nosso encontro de todos os dias com Deus e os Orixás, vamos abrir a oração com um Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Oração do amor Santa Catarina. Você pode rezar esta oração a qualquer hora. Pode ser feita por homens. Mulheres. E pode rezar dentro de casa. Esta oração deve ser rezada cinco vezes seguidas. Bem-aventurada Santa Catarina, tu que és bela como o sol, bela como a lua e bela como as estrelas. Tu que vieste a casa de Abraão e amoleceu cinquenta mil pessoas, todas bravas como leões, por isso te peço, senhora, que tu amoleça o coração de fulano de tal, por mim. Fulano de tal, quando você dorme, você não dorme, quando você come, você não come, você não descansa até vir falar comigo. Choras por mim, como a santa virgem, como a santa virgem, repita o nome da pessoa amada três vezes, de bata no chão com o pé esquerdo enquanto repete o nome. Sob o pé esquerdo acabarei com você, ou com três, ou com quatro, ou com um pedaço de coração. Quando você dorme, você não dorme, quando você come, você não come, quando você fala, você não fala, você não descansa até vir falar comigo, me contar o que sabe e me dar o que tem. Ouça a minha oração, que é dita com muita tristeza no coração, porque eu quero, nome pessoal, ser uma pessoa mais gentil, uma pessoa melhor. Você me ama mais do que qualquer mulher no mundo e eu pareço uma rosa fresca e linda para você. Amém. Esta oração deve ser rezada cinco vezes seguidas, mas você deve rezar com toda a sua fé e acreditar em Santa Catarina de Sena. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado. Obrigado.